Eu consigo viajar com carro elétrico? Gente, o Jaque EJ-S1 é basicamente um carro urbano. Para uma viagem de 100, 150 quilômetros dá para fazer, mas o Jaque EJ-S1 é um carro urbano. Ele tem uma autonomia de 300 quilômetros. Se você roda sem se preocupar com o consumo na velocidade, você vai fazer 250, 260, 270, que é amplamente suficiente para o uso urbano. Se você pega estrada e você roda entre 90 e 100 quilômetros por hora, você ainda vai fazer 220 a 230 quilômetros de autonomia. A velocidade máxima dele é 112 quilômetros por hora, limitada eletronicamente, de maneira a não comprometer a autonomia. Você percebe quando você pisa no acelerador que quando você chega a 110 por hora, tem um monte de curso no pedal do acelerador, mas se você pisa a velocidade não aumenta. Isso é para proteger a autonomia. Isso é feito de propósito pelos nossos engenheiros da Jaque Motors na China, para permitir que o carro mantenha uma autonomia boa mesmo na estrada.